Eu trouxe, pensei, antes de sair de casa e vim pensando com isso no trânsito, no ônibus, no caos, né? É que o nada é existencial e aí, filosoficamente, não existe alguma coisa que seja ensinada, porque o nada é simplesmente a ausência de ser e de não ser, e aí quando a gente não consegue dar conta, dar nome, a gente diz que é nada, mas o nada, ele é sempre essa oposição que eu falava no início, né? Só tem luz porque tem escuridão, só tem água porque tem o fogo, só tem as coisas porque tem outras. E a gente precisa perceber isso, né? Então, eu me lembrei de uma canção que eu acho muito linda, que é de Milton Nascimento e é uma canção que pessoalmente eu gosto muito, chamada Travessia, que é essa coisa de você passar pelo caos, mas passar equilibrado, usando a força, a energia que você tem, a energia, essa energia vital, essa potência de vida, como diz o Spinoza, né? Essa potência, nós temos uma potência de vida, que hora está mais, hora está menos, mas está sempre, né? E a gente precisa entender isso. Então, eu gosto muito dessa canção aqui, ó. Quando você foi embora, fez-se noite meu viver Forte sou, mas não tem jeito, hoje eu tenho que chorar Minha casa não é minha e nem é meu este lugar Estou só, mas não desisto, muito tenho pra falar Solto a voz nas estradas, já não quero parar Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito de brisa Vento vem terminar Vou fechar o meu pranto Vou querer me matar Vou seguir pela vida Me esquecendo de você Já não quero mais A morte Tenho muito Muito que viver Vou querer Amar de novo E se não der Não vou sofrer Já não sonho Hoje faço Com meu braço Sou eu Viver Viver Solto a voz Nas estradas Já não quer Já não quero parar Meu caminho É de pedra Como posso sonhar? Sonho feito de brisa Viver Venho Vem terminar Vou fechar o meu pranto Vou querer me matar Amém